Música Música Vou voltar pela terra, ela tudo que eu queria, levo terra a honra aqui Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa, voa, voa, eu chego já Ai seu vício do neve, exalado e incandescente, encendei a minha vida Quero que a gente lenda, é outra muita alegria, hoje é ponto de partida A vida virou, meu coração navegou 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 Música